Música Muito bem, mais um vídeo! Música Como é viver na Ucrânia? Um pequeno país europeu e suas tradições A Ucrânia passa por um momento muito complicado Apesar disso, é um lugar incrível De rica cultura e belas paisagens E com muitos lugares históricos Vocês já parou pra pensar como que é Esse pequeno país localizado no continente europeu? E aí, bora conhecer então a Ucrânia? Existe uma grande discrepância Entre o número de homens e mulheres na Ucrânia O elevado número de mulheres no país É explicado pela alta taxa de mortalidade de homens O ato de presentear pessoas com flores É um hábito tipicamente ucraniano As flores são um importante símbolo da cultura do país O Paraná, estado da região sul do Brasil Concentra muitos ucranianos Que emigraram para o território brasileiro no último século Os ucranianos são conhecidos internacionalmente Pelas suas tradições culturais Como danças típicas e vestimentas coloridas A Ucrânia é um dos países do mundo Onde os níveis de criminalidade são praticamente inexistentes Em suas principais cidades As pessoas não se preocupam em ser assaltadas Enquanto os raptos e assaltos à mão armada são muito raros Cerca de 70% dos ucranianos vivem nas cidades A capital Kiev é a maior cidade da Ucrânia E reúne um pouco mais de 3 milhões de habitantes O que equivale a 7% dos moradores do país A capital Kiev é uma cidade cheia de edifícios grandiosos Adornados com ouro Arquitetura eclética Uma antiga história a ser contada E uma vida noturna que não costuma parar Não é à toa A cidade é casa para dois patrimônios da humanidade da Unesco A espetacular Catedral de Santa Sofia de Kiev Templo de arquitetura bizantina e barroca Construído no século XI E o fascinante mosteiro de Kiev Petschersk Do mesmo século Outros pontos turísticos incluem a famosa rua Andrivsky E suas casinhas em estilo art novel A cidade também é popular Já que lá saem tours para conhecer Chernobyl A usina nuclear de Chernobyl A 120 km de Kiev É bem famosa Foi lá que aconteceu o maior desastre nuclear da história Em 1986 Quando houve uma explosão em um dos reatores O governo na época tentou abafar o caso O que se tornou inviável devido as suas proporções Causando inclusive a evacuação de dezenas de milhares de pessoas Que viviam na cidade de Pripyat Desde 2002 é possível visitar a chamada zona de exclusão Uma região de 2.600 km² ao redor do ponto onde ocorreu o desastre Tours guiados costumam sair da capital Chernivitsy Uma das mais antigas cidades ucranianas Chernivitsy é um lugar show de bola Com uma rica história medieval Um de seus mais cobiçados pontos turísticos É o prédio da universidade Que é um patrimônio da Unesco Que atrai curiosos e fotógrafos de toda a Europa e do mundo O principal atrativo da cidade é a cidade em si Odesa A região central da cidade de Odesa é cheia de pérolas Fascinantes palácios e uma espetacular mistura de estilos arquitetônicos Mas o que realmente dá fama ao lugar é seu litoral Que atrai diversos banhistas no verão Para um mergulho no mar negro Amantes de histórias e praias certamente sairão de Odesa apaixonados Pontos turísticos icônicos como as escadarias de Potenkin Carpatos Carpatos é um sistema de montanhas que cobre grande parte do leste europeu E com apenas uma pequena parte da Ucrânia Apesar do seu pequeno tamanho É aqui que se encontra algumas das melhores paisagens naturais do país Incluindo colinas verdes e nevadas Belos rios e fantásticas pontes bucólicas Lviv é bem diferente do resto da Ucrânia A cidade é certamente a menos soviética do país E se parece muito com as cidades famosas e cobiçadas do leste europeu Como Praga ou Kakóvia O destino é considerado a capital cultural do país E o lugar certo para explorar a gastronomia ucraniana Cafés, restaurantes e muitos bares agitam a vida noturna do local Os pontos turísticos incluem museus e até um castelo Mas o verdadeiro motivo para visitá-la são os surpreendentes passeios por suas ruas Caminhanets Podilsk Tá aí um lugar cheio de vistas fantásticas e um aconchego de uma cidade pequena E com direito a um cânion e um belo rio Mas seu verdadeiro atrativo é seu espetacular castelo medieval É possível contratar tours a bordo de balões Para apreciar tanto o castelo quanto os fantásticos arredores do lugar Os ucranianos nunca esqueceram as suas tradições natalícias Na véspera do Natal por exemplo Não se consome carne nem derivados de leite até a ceia A véspera de Natal, dia 6 de janeiro Que é comemorado por lá É chamado de Svyat Vitschur Que significa noite santa Nesse dia todas as famílias se juntam E as pessoas se dedicam somente a preparação da ceia do Natal Esse pequeno país do leste europeu Ele ganhou destaque no mundo Pelo fato da Rússia ter entrado em guerra com os ucranianos E apesar dessa dura realidade A Ucrânia não deixa de ser um país rico em cultura Com belas paisagens e lugares incríveis E nesse vídeo nós conhecemos um pouco desse país incrível Muito bem esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu deixa um like aqui E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Fui!